Por que alguns professores conseguem a atenção das turmas, conseguem o respeito dos alunos e outros não? Será que é só uma questão de dom? Ah, que ele tem o dom da palavra e os alunos ficam ali parados, encantados com ele? Será que a gente consegue aprender essas técnicas que mantenham a atenção do aluno? Ou será que é só, ah, o mundo mudou, essas crianças não querem saber de escola, não tem o que fazer? Será? Eu posso garantir pra você que não. O jovem, ele sempre quer aprender algo novo, só que ele precisa ser motivado. O mundo mudou, nós não podemos continuar dando aula como há séculos atrás. A tecnologia, o ser humano mudou e a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Você precisa ser um palhaço, subir na mesa? Não, você só precisa saber as técnicas certas. Por que eu falo isso? Eu tô na educação há mais de 15 anos, aplicando metodologias que encantam os meus alunos. Já passei por alguns problemas bem sérios de indisciplina na sala de aula, por frustração de ver o aluno ali, nem querendo abrir o caderno. E ao longo da minha vida, eu vim criando um método pra me aproximar desse aluno, pra fazer com que ele se interesse na minha aula. E fez um efeito incrível há alguns anos também fazendo. Como você pode ver o depoimento de alguns alunos? Veja só. Meu nome é Ana Célia, eu fui aluna da professora Priscila, acho que por boa parte do meu ensino fundamental, né? A professora Priscila sempre foi uma daquelas profissões que marcam a gente, que faz os alunos quererem assistir a aula, ficarem animados com essa possibilidade de, nossa, hoje é dia da professora Priscila. Bom, as aulas com a professora Priscila eram totalmente diferentes das demais. Era a explicação dela, a forma que fazia a gente aprender o conteúdo, sabe? Era incrível mesmo. Era a primeira vez que eu via os alunos nem se mexiam na hora que tocava o sinal, pra poder tanto pro recreio, tanto pra ir embora. Ninguém se mexia, todo mundo só ia embora quando ela falava, quando ela terminava de explicar, sabe? Era muito incrível. Correndo de saudade de você porque você acreditava na gente, você brincava e pelo incrível que pareça, era a única professora que nunca deu uma bronca na gente porque nunca precisou. A nossa turma te ama demais, tá todo mundo correndo de saudade já. Reparou o quanto eles gostam de estar ali assistindo as minhas aulas? E não é por causa da disciplina que eu ensino, é por como eu ensino, como eu faço eles ficarem envolvidos. Isso a gente pode fazer em qualquer área do conhecimento e nível de ensino. São técnicas. Algumas dessas situações eu explico, eu conto no meu canal do YouTube e no meu Instagram, que são mais de 200 mil seguidores. E também nas palestras e formações que eu faço espalhadas aí pelo Brasil e até fora do Brasil. Sou professora reconhecida por mostrar como encantar os alunos. Crio recursos e metodologias ativas. Mas aqui eu quero mostrar pra vocês o meu novo curso, Professor Magnético 2.0. Todo reformulado, onde eu vou ensinar os segredos que eu não posso ensinar no YouTube, porque eu não quero que os meus alunos vejam e nem que os alunos vejam. É um segredo para professores se conectar com os alunos. Eu divido esse método em três partes. Gente, esse método, com os meus alunos dos meus cursos, dos meus 4 mil alunos espalhados nos meus cursos, começaram a chamar de método Prigel, o método Prigel eu resolvi adotar. Nesse método Prigel, ele tem três partes. A primeira dela é Criando Conexões Impactantes, onde eu vou mostrar pra vocês técnicas de oratória, gatilhos mentais que você usa na sala de aula pra manter o comportamento, pra manter o respeito, pra manter a vontade de aprender, trabalhar com dinâmica em grupo, como contar uma história envolvente, transformar a sua aula numa fofoca que todo mundo preste atenção. Vou ensinar essas técnicas de conexão com o aluno. Por quê? Porque as competências socioemocionais são fundamentais. Ninguém aprende se estiver triste com a aula, se estiver chateado, se não gostar do professor. As pessoas aprendem melhor quando elas são encantadas e envolvidas pra aula. Depois disso, eu vou mostrar pra vocês como criar magnetismo através de jogos. A gente vai ver sobre a aprendizagem baseada em jogos, a gamificação e como fazer de formas variadas pra não cair na mesmice e o aluno continuar encantado. Até em situações onde você só tem uma folha de ofício. Com tecnologia ou sem tecnologia você vai conseguir aplicar essa metodologia. E magnetizando ainda mais, conhecer as outras ferramentas metodológicas como sala de aula invertida, rotação por estações, laboratório rotacional, educação a partir de pares, de projetos que você pode às vezes nunca ter ouvido falar ou já escutado e pensado. Ah, isso não dá pra colocar em prática. Ah, e tá muito na teoria. Meus cursos são muito práticos. Eu não tenho tempo pra perder, então eu sei que você que tá me assistindo também não tem. Eu sou professora, mãe, empreendedora. Eu não gosto de ficar numa enrolação não. Então os meus cursos são mão na massa, coloque em prática, resultado. Mão na massa, coloque em prática, resultado. E muitos professores estão tendo resultado. Vou mostrar alguns trechos aqui pra vocês de professores que já fizeram cursos comigo. Eu sou professora Aline Neto. Eu dou aula na rede pública já há 18 anos. Eu tenho 5 anos, 6 mais ou menos, eu comecei a desistir da educação. Desisti de ser professora. Porque a educação pra mim tava me desestimulando. E aí comecei a fazer os cursos da Priscila. Eu comecei a entender que os alunos realmente mudaram porque a vida tá mudando, as coisas estão diferentes, a tecnologia, tudo muito diferente. E eu não mudei. Eu tava do mesmo jeito há 18 anos. Curso maravilhoso. E aí eu comecei a aplicar na sala de aula. E eu me reinventei, eu me redescobri como professora. Eu voltei a sentir aquele amor, aquela vontade de dar aula. Eu percebi o interesse deles. Mudou a minha vida. Eu simplesmente queria sair da educação. Não quero mais sair da educação. Eu acho que assim, a gente tem que se abrir pro novo, né? A gente tem que não só, ah, o aluno, ah, não. E a gente? A gente não tem uma coisa diferente pra fazer. A gente não pode fazer uma diferença. E eu vou falar pra vocês que a minha sala de aula hoje é outra. E eu tenho muito, muito mesmo a agradecer a Priscila por tudo isso. Por ela ter feito os meus olhos brilharem novamente pela educação. Quero te agradecer por dividir com a gente, assim, todo esse conhecimento. Isso me ajudou muito nesse momento pra lecionar. Foi, assim, dicas inovadoras. Enviar jogos pra eles, eles participarem das aulas. Isso, assim, pra mim foi maravilhoso. Te agradeço muito. Eu tive que gravar esse vídeo. Porque, assim, ó, a Pri Gel, a prof Priscila Mello, mudou a minha vida. Porque eu tava ali na frente do computador pensando, né, em atividades pra dar pros meus alunos. E aí eu lembrei do curso que eu tava assistindo ontem, né, que eu tô fazendo dela. Aí eu abri o kit de jogos dela também. E eu pensei assim, faço isso, faço aquilo e eu faço rotação por estações enquanto eles fazem essa atividade. Meu coração pra ti. Te amo. Essa mulher mudou a minha vida. Oi, Pri. Boa noite, tudo jóia. Eu tô te enviando esse áudio pra te agradecer mais uma vez. Eu apliquei hoje mesmo porque eu fiquei muito ansiosa. Eu dou aula pra jovem aprendiz. Então, são adolescentes e jovens de 14 a 24 anos. Então, minha turma é bem mesclada. Uma diferença de idade muito grande e eu tenho um pouco de dificuldade com o engajamento deles. E na aplicação do jogo hoje foi uma experiência muito legal, assim. É uma das melhores experiências de gamificação que eu já tive dentro de sala. Tá vendo? O terceiro pilar dessa metodologia é o destrave tecnológico. A gente tem que destravar esse medo de lidar com a tecnologia. E tá um passo à frente dos nossos alunos. A tecnologia tá vindo aí a inteligência artificial que faz textos autorais pra eles colocarem na atividade que você passou pra casa. Como que a gente vai lidar com essa tecnologia que avança numa velocidade absurda com os jovens que já nasceram conectados. Se a gente tem medo dela. A gente não precisa ter medo. Quanto mais a gente conhece de tecnologia, mais fácil fica pra gente. Afinal de contas, ninguém mais lava um edredom à mão depois da máquina de lavar. Não é mesmo? Com a tecnologia em sala de aula, por que a gente não faz igual? A gente se aproveita da tecnologia pra fazer a nossa aula ficar mais envolvente. Ah, professora, mas onde eu trabalho não tem recurso nenhum. Eu vou te ensinar a trabalhar com tecnologia mesmo onde não tem recurso. Uma das escolas que eu trabalhei durante muito tempo não tinha internet, não tinha computador, não tinha sala de informática. E mesmo assim eu consegui levar a tecnologia através do meu smartphone pra sala de aula com rotação por estações. Eu vou ensinar pra vocês várias formas de vocês se virarem em situações. E sem ficar cansativo, sem ficar exaustivo pra você, sem se matar horas planejando uma aula. Porque quando você consegue saber o passo a passo certinho pra colocar em prática, sua vida fica mais fácil. Não é mais difícil, é mais fácil. Quando os professores conhecem e aplicam a metodologia Prigel, além da satisfação de ver o aluno realmente aprendendo, o professor fica mais feliz, com mais tempo livre. Nesse curso, além dessas técnicas pra encantar os alunos, os professores também vão aprender a produzir material de forma leve e fácil. Não era nem o meu objetivo quando eu lancei o meu primeiro curso há anos atrás. Mas o que eu escuto de professores que sobressairam tanto, que viraram palestrantes, que foram cooptados por Secretaria de Educação, que hoje são referência nas suas cidades. Não é pouco, não é um ou dois, são vários. Vou colocar alguns depoimentos aqui pra vocês verem. Você sabe que tudo que eu tenho hoje, e não é demagogia, veio de você. Obrigada, Luana. Que diferença você fez na sua vida profissional? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Prigel, na verdade, eu não sabia nada de tecnologia mesmo. Eu entrei na internet, em 20 minutos a gente já tava conversando, em 40 minutos depois eu já tava no seu curso. E eu comecei a ver que as coisas digitais não eram bicho de sete cabeças que eu conseguia fazer. E eu comecei a fazer tanto aquilo, que no final eu já estava sendo convidada por universidades, por cidades de fora, e começou assim, cair na minha cabeça de um jeito, que até hoje, pra te falar a verdade, eu não acredito. Eu recebo convites do Rio de Janeiro, Manaus, e até hoje isso não cai na minha cabeça. Gente, como que eu cheguei nisso? Aí eu vou no ponto, Priscila. Mas é sério, porque eu não sabia nada, nada mesmo. E hoje, no Canva, eu faço as minhas formações. Eu tô com formação fechada em Canva até no final do ano agora. E os meus alunos começaram a ficar tão doidos. E eles começaram a fazer propaganda das minhas coisas. Vale a pena, façam curso, invistam em vocês. Onde muitos professores perguntaram. Eu falei que era possível, sim, ganhar uma grana extra depois dos cursos. Ganho mais do hoje, viu? Tô ganhando mais do como professora. Isso. E eu falo renda extra, mas isso que a Luana acabou de falar, eu já escutei várias vezes. Eu sou a professora Kelly Lima, professora de rede pública aqui do estado de Sergipe. Eu conheci o canal Prigel durante a pandemia e fiquei apaixonada pelos vídeos da Priscila. Acabei me inscrevendo no curso Professor Magnético, onde eu tive a oportunidade de aprender uma metodologia totalmente diferente. Que poderia ser aplicada na matemática, assim como as outras disciplinas, dentro da minha sala de aula. Me ajudou a me tornar uma professora muito melhor e muito mais feliz com a minha prática pedagógica. Então, durante o curso, eu acabei tendo um contato maior com a Priscila e acabei sendo convidada para participar do kit de Prigel. Esse trabalho acabou sendo reconhecido e ganhamos um prêmio muito importante. Aqui na escola estadual, o doutor Manuel Luiz, um projeto em matemática, conhecimento e tecnologia. Esse projeto tem chamado bastante atenção. A metodologia ajuda no aprendizado. O desempenho dos estudantes melhorou significativamente após a adoção das técnicas. E aqui os jogos são impressionantes que ela criou, certo? Os meninos aprendem bastante e a gente só tem orgulho de ver o quanto eles se desenvolveram e o quanto eles ficam empenhados para responder as atividades dentro da sala de aula. Aqui, o conteúdo é diversificado e é trabalhado por meio de vários métodos. É muito bom aprender matemática de uma forma divertida. É, eu gosto dessas aulas que é mais fácil de aprender, entender mais. Aqui eles aprendem de um modo mais lúdico. A gente teve até 80% de acertos nas provas. Aumentou a participação dos alunos. A professora está mais feliz em dar aula. E assim, está sendo um sucesso. Isso tudo eu vou te mostrar no Professor Magnético 2.0. Um curso 100% online. Para você que vai falar assim, não tenho tempo para fazer. Tem. Esse curso é diferente de todos os outros cursos que você vai ver por aí. O acesso a ele é de dois anos. Você vai poder acessar, relembrar o conteúdo no momento que você puder, quiser, tiver tempo para isso. Então, calma. É um curso que tem aulas gravadas e aulas ao vivo. E você tem 15 dias de garantia. Ou seja, se você comprar o curso hoje e não gostar depois de assistir as primeiras aulas, você pode pedir seu dinheiro de volta. A gente nem questiona. E você recebe tudo novamente. Então, você não perde nada por tentar. Nosso curso também conta com um suporte constante meu e da minha equipe. Através do grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo para a nossa troca acontecer mais fluida. E agora, deixa eu dar uma informação também super importante para quem está assistindo esse curso no momento de lançamento dele. Só vai ter uma turma premium. Ou seja, uma turma que vai acompanhar as aulas ao vivo comigo para tirar dúvida diretamente. Que vai ter bônus especiais para ganhar outros cursos. E nessas aulas ao vivo, possibilidade de ganhar jogos, cursos, participando ali ativamente com aulas ao vivo. E que ficam gravadas para você assistir depois. Então, a vantagem de comprar esse curso no lançamento é incrível. Porque ele vai continuar sendo vendido. Mas não vão ter os bônus que estão tendo aqui, agora, que está aqui nessa página. E nem essa possibilidade de estar ao vivo comigo, através do Meet. Beleza? Então, fica bem ligado nisso. Você quer se tornar um professor reconhecido, admirado, saber como manter os alunos interessados, diminuir a indisciplina, ter mais qualidade de vida? Não perde tempo. Vai aqui embaixo e percebe que você vai investir menos de uma pizza por mês. Para ter isso tudo. Vem! Vem!